Galera, quem trabalha com edição de vídeo, de fotografia, a LG tem um monitor muito legal, que ele é um monitor profissional, tá pessoal? Focado nessas tarefas. Eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição. Ele tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Quem quiser é só dar uma conferida nos links da descrição. Ele não é nada barato, pessoal, porque é um equipamento profissional. Ele não é um monitor gamer, não é uma televisão. Ele é um monitor pra trabalho mesmo, né? É um monitor profissional, o HD 4K de 60 polegadas. Então assim, quem produz vídeo é pra galera que mexe com comercial de televisão, comercial de internet. Precisa de um monitor parrudo pra levar pros eventos, pra poder fazer essas gravações, pra filmar dentro de estúdio. Ou pra você que quer ter em casa, você que trabalha criando, né? Com criação, seu processo de edição fica em casa e você trabalha com coisas que fazem sentido pelo valor que esse monitor custa, né? Coisas que vão conseguir te dar recurso. É um monitor de trabalho. E eu achei muito legal, porque a LG é uma marca que vem crescendo muito no segmento de smart TVs e de monitores também. E principalmente trazendo itens que são mais profissionais, são mais parrudos. É por isso que eu quis trazer esse modelo aqui, pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais, pra vocês poderem entender um pouco mais sobre ele. Ele tem alto-falante integrado, tá bom? De 10 watts mais 10 watts aí nas duas laterais. E ele é um monitor da LG LED de 60 UHD, né? E cara, assim, não tem nem o que dizer. É uma ferramenta parruda pra quem precisa trabalhar com vídeo, com edição, com criação. Então ele vai pro set de gravação, tem que registrar tudo ali no momento, aproveitar que tá tudo montado, os atores estão todos ali, né? Tá tudo lá funcionando dentro do estúdio. Gravar, visualizar se as gravações correspondem com aquilo que foi esperado, pra depois mandar tudo pra central de edição. E aí o trabalho começar a ser feito de fato, né? Com bons produtos, boas captações. Então acaba sendo um monitor totalmente diferenciado da rotina comum aí que a maior parte das pessoas tem. Então se você precisa de algo mais profissional voltado pra esse tipo de uso, gente, é simplesmente incrível assim. E a LG tem feito um trabalho muito legal. Não é à toa que esse modelo de monitor recebe tanto feedback positivo, né? Por isso que eu quis comentar um pouco mais sobre ele aqui no canal pra vocês, tá bom? Dá uma acessada aí nos links da descrição, quem quiser. Se você já teve a oportunidade de trabalhar com um monitor desse, um monitor profissional dessa categoria 4K, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião de tudo que você achou, como é a experiência de trabalhar com uma ferramenta desse porte, né? Gente, muito obrigado. Deixem seu like. Aproveitem pra se inscrever aqui no canal, ative o sininho. E compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.